Fala aí pessoal, beleza? O pessoal pediu para fazer aí o tutorial da pintura, da mudança de cor, dos equipamentos e tudo. Acho que não tem muito mistério nisso não. Você tem aqui três casinhas. Três casinhas. Então se você clicar numa casinha dessas vai brilhar lá o local onde você vai mudar de cor. Onde brilha é onde vai mudar de cor. Então eu quero mudar essa cor aqui. E aí eu vejo aqui em cima a quantidade de bilhetes que eu tenho. Aqui a quantidade de bilhetes que eu tenho. Tá lá. E aí eu faço, clico para fazer o atingimento. Aqui embaixo. E tem mistério. Agora, se você não gostar da cor, é que é o problema. Porque vamos supor que você tinha uma cor que era razoável. Aí se você tirar a cor, vai gastar um goldzinho aqui. É pouca coisa, mas vai voltar para a cor original. Não volta a uma cor anterior. Volta a cor original. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa. Aproveitar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Ué, não entendi. Mudou de uma cor para a mesma cor? Ah tá. Só quer me dar variação de verde pelo jeito. Vamos ver. Azul. Agora mudou para azul. Amaré. Que ótimo. Já pensou todo de amarelinho? Aí não, pô. Tá de sacanagem. Sem comentários desse jogo, cara. Aí. É outra coisa. Aqui em cima. Você tem três abas ali, né? Então você pode mudar a cor também do traje que você está usando, né? Você pode mudar a cor dos equipamentos que você está usando. E você pode mudar a cor das partes que estão no armário, né? Que é aquela parte que você faz a extração. Tá? O esquema é o mesmo. Você clica no equipamento. Clica aqui. Vai aparecer lá. Clica aqui. Ou nos outros quadradinhos ali. Não sei o que essa orelhinha está fazendo aí. Mas tudo bem. Eu vou tirar essa bosta. Esses... Esses... Sem comentário. Essas porcarias aqui que eles colocaram esses ideias pro cara. Vou nem falar nada sobre isso não. Nem vale a pena. Grande abraço a todos.